Eu tenho muita fé em Deus e sou devoto a Jesus Cristo Respeito quem dá o respeito, só não respeito o enrustido Minha cá forjada rimas, estraçalha os inimigos Se eu faço ou não faço certo, ninguém tem nada com isso E daqui pra frente muitas coisas vão mudar Roteiro novo, regras nova, eu que vou comandar Já tão se enforcando com a corda no pescoço Acão o coração, que é o retorno dos monstros Sem essa de indireta, que é só turbilhão na cara Vocês são monstro beta, nós somos monstros alfa Monstro dos monstros é nós, o verdadeiro M E pros que são de verdade, vocês são apenas creme Monstro dos monstros é nós, Mariusculo é meu M E pros que são de verdade, vocês são apenas creme Se você precisa de uma empresa que resolva todos os seus problemas Chame a S9 Soluções Solucionamos o seu problema diariamente Entre em contato pelo WhatsApp e Telegram 12 996344074 996344074 S9 Soluções A solução que você procura é aqui tchau 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 Obrigado.